Bom dia, classe! Hoje, como vocês sabem, é prova de matemática. Todo mundo veio? Não, professora! Faltou a Carol! Ai, eu não acredito! Eu falo pra todo mundo não faltar e aquela danada falta! Ai, meu Deus! Vou ter que fazer outra prova! Eu não aguento mais! Essa garota só tá me dando dor de cabeça! Mas, professora, deve que aconteça alguma coisa, pessoal! Ai, eu sei! Deve ter sido, mas também pode ter sido outra coisa! Faltou porque quis! Ai, ninguém merece! Fazer o quê? Mas, ó, todo mundo fica em silêncio que eu vou entregar a prova e se eu ver colando, eu zero! Prontinho, alunos! Eu já entreguei a prova, ó! E silêncio! Ah, mas uma coisa! Quem conversa mais com a Carol nessa sala aqui? Eu, professora! Bia, então você vai falar pra ela amanhã que amanhã tá marcada a prova dela de matemática! E pode falar pra ela estudar que vai tá mais pior do que essa! É uma das provas mais difíceis da escola e ninguém mandou ela faltar! Não se preocupa! Eu falo sim, professora! Trim! Quem terminou a prova pode me entregar e sair! Toma, professora, minha prova! Tchau, professora! Ai, que prova difícil! Hum, será que o pessoal conseguiu? Ai, eu estudei tanto! Quem? Quem? Oi! Você fez as respostas? Não! Eu ia te perguntar isso agora! Ai, tá muito difícil essa prova! Tá mesmo! Acabou o tempo! Quem não terminou, deixa tudo em branco e me entregue a prova e pode ir embora! Ai, amanhã eu já trago as provas tudo corrigidas pra vocês! E eu espero que tenha nota alta nessa sala, ok? Não quero ficar fazendo prova de recuperação! E aí, meninas, vocês conseguiram fazer a prova? Ai, amiga, eu acho que eu fui péssima! Ai, nem me fale! Tomara que eu tiro nota boa! Nossa, este ano! Nossa, esse ano eu achei que essas provas tá muito difícil! Ai, Ken, você é esse sotaque seu! Ah, para de me amolar! Mamãe, eu estou pronta! Vai com Deus! E boa prova, minha filha! Ah, obrigada, mamãe! Mas eu acho que não vai ter prova hoje, porque ninguém me avisou! Olha a pata choca chegando! Ainda bem que meu plano deu certo! Ela faltou uma das provas mais difíceis da escola! Perdeu o conteúdo completamente e a explicação! Ai, amiga, você já tá passando dos limites! Ai, no sintramete! Bom dia, né, Carol? Uma tadeira de aula! Toda vez que eu passo algum conteúdo na sala, você falta, né? Tinha que ser! Mas, professora, você não tá vendo? Eu machuquei o braço, aconteceu uma coisa horrível comigo! Tá, tá, eu não quero ficar sabendo dessas coisas que acontecem com você, não! Vamos logo pra sala, que você tem uma prova pra fazer! E te prepara, que tá difícil, tá bom? E agora que você perdeu todo o conteúdo, que peninha! Ai, amiga, nem deu tempo de falar com você! Tá tudo bem? Tá sim, depois a gente fala! Ah, tudo bem, se prepara que hoje a prova tá muito difícil! Tudo bem! É, que pena que eu não sabia! Mas eu acho que eu vou dar conta! Ai, tomara! Classe, eu estou muito triste e brava com vocês! Todo mundo tirou zero! Teve uns que tirou um, dois, três... Foi uma porcaria essa nota de vocês! Foi tudo vermelha! Vamos ficar com nota vermelha no boletinho pra vocês aprenderem! Agora que vocês não prestaram atenção, vocês vão ver nas próximas provas! E você, mocinha que faltou, está aqui a sua prova! Ai, ferrou! Meu pai vai me matar quando ele souber a minha nota! E nem me fale!